E aí o famoso maníaco do parque eu acho que já vi alguma coisa de dia falando de dia tava lá comigo lá no anex comigo não tá no seguro é isso aí né E aí tá perdido esse aí ele está preso ainda não tá esse aí tá perdido esse aí tá na mão na psiquiatria a psiquiatria é outra justiça é o qual é a diferença quem dá uma volta só o psiquiatra se quer não vai até uma entrevista dele você vê que não tem mais volta nele você vê para você ver ele pediu um milhão de vezes ele a esposa dele para ter visitar a gente ou dentro da célula hoje não liberou não liberou para ele não ter visitar ele tem visita dela mas não íntimo que ele não pode ter trans a contato com a pessoa não pode que ele sei lá dá um branco nele ele quer estrangular não consegue fazer o que ele quer ele dá um branco nele já que está agora foi ele mais mata só coitadinha aí no parque aí ó só coitadinha só de idade pessoa pobre ele leva a levar essas máquinas que vocês têm aí para tirar foto caminhar a ser modelo as burra caía eu ia na moto dele ela para o parque mas com as oito oito coitado e o mas teve uma mulher depois então ele chegou e encontrou ele tava correndo no pátio ele passou lá com o choque o pai lá para o segundo o carro para descer com esse maluco aí pedrinho eu falei nada isso é um preso novo aí né eu não sabia mesmo preso novo que chegou aí né eu falo nada para isso aí é uma negra do como é que é aí eu falei para ele boa abobrinha para ele não devia ter falado os caras gravados é pode tá faltando um dia para mim embora caiu na minha frente outro eu mato você maluco aí ele gostou de mim ela sair fora passou que agrade aqui o pátio aqui agradecer não vou na grande mas os caras tirou ele da de lá dá botou no seguro né segura já não seguro seguro é uma parte separada é uma parte separada de cima e eles vão para lá daí como eles não tem contato não tem contato com o resto da cadeia eles se comportam e sai por bom comportamento né não esse não mas hoje estuprador sai mais rápido da cadeia do que o resto porque eles vão não tem contato com o seguro e não se envolve não se envolve em briga não se envolve nada aí porque ele tira o que é dele né tira a cadeia dele né não arruma nada bom comportamento é isso e isso quando na cadeia pega uma boa e vai trabalhar para frente pegar as galinhas que eles estão de confiança né não faz nada errado e como que você enxerga isso os cara pegar os cara faz um crime né tipo com criança com coisa e a pessoa antigamente fazer esse tipo de coisa era morto agora o governo aí fez a cadeia deles aí não é mal certo é já que errou já que estupou já que tirou a vida criança joga no meio e mas para esses caras você acredita que tinha que ter pena de morte para estuprador e pedófilo e ele tá falando se caiu não eu sei mas esse jeito não é o jeito da lei eu tô falando dentro da lei né porque assim é o que funciona hoje já se qualquer superador de gente tem que ter um castigo da morte né é entendeu isso que eu tô falando pela lei mesmo entendeu se eu queria sair mesmo eu falar assim ó de um cara desse aí eu falo você não merece ficar no mundo não a pena de morte na vida de uma criança não é estupar tanta mulher a gente sei de zona aí uma mulher atrás da outra essa é vergonha nos Estados Unidos funciona assim a vida por vida não é isso você tirar uma vida a pena de morte lá é isso é uma vida por uma vez se você tirar uma vida e se tá sujeito a pena de morte